E aí galera, bem vindos a mais um vídeo do meu canal, mano, eu demorei mas voltei Hoje eu trouxe aqui meu primo, Vitor Costa, ele tem um canal aí, beleza? Vai tá aqui na descrição o canal dele Ele posta vídeo todo final de semana, beleza? Então ele posta bastante vídeo Então é isso galera, ele faz bastante desafio, ele faz bastante vlog lá no canal dele, beleza? Ele faz vídeos bem da hora, beleza? Então vai lá, se inscreve no canal dele, vai tá aqui na descrição do vídeo E vai tá aqui embaixo também, beleza? Então é isso Então galera, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer a tag fale qualquer coisa Só que a gente vai usar aqui tortas, né? Algumas tortas na cara Aqui ó, tá uma delícia, tá uma delícia Vocês viram que a gente tá num cenário diferente, mano, nós estamos aqui em cima da laje da casa, mano Pra você ver, a gente tá aqui, imagina se nós cair aqui de cima, vai ser um tombaço, hein, mano? Mas sem enrolação, vamos lá, eu vou explicar pra vocês como é que é essa tag Essa tag é o seguinte, você fala qualquer coisa, você pode falar pasta de dente, escova, ar-condicionado, qualquer coisa misturada Mas o seu amigo vai tá do seu lado, ele não pode gaguejar, né? Ele não pode repetir a mesma palavra, ele não pode demorar muito Então é um jogo assim, bem rápido, que a gente tem que ir falando as palavras logo pra acabar, beleza? Então é isso aí galera, vocês entenderam a regra, vai tá aqui em cima também a regra dela E vamos lá pro vídeo, beleza? Então vamos lá Ar-condicionado Pelé Toalha Gaúcho Nossa, mano, é muito difícil, véi Vamos lá então galera, vamos tomar essa torta na cara Vai podar Eu sou mal de neve Vamos lá galera, já tomei a primeira tortada Olha aqui meu olho Meu olho tá até vermelho, mano Meu olho tá até vermelho aqui Bora lá de novo Vamos tomar mais torta Vai, eu, é, você começa? Então vai, pode Não, você começa Eu começo? É Então vai É, caixa d'água Pelé Ar-condicionado Gaúcho Pelé Vai, Peléu Ah, caguejou Ele caguejou Ele caguejou Não, véi Não, véi, não valeu Ah, não Ah, segunda vez, mano, ele caguejou de novo Ó, mano, ó, pra vocês verem, não é torta não, viu? Nós tá sofrendo aqui, isso aqui queima pra caralho Olha aqui É creme de barbear Creme de barbear, mano Creme de barbear aqui Olha É de menta, mano, é de menta Deixa eu me esfrega de novo, senão vai entrar no meu nariz de novo, véi Tá muito legal, velho, isso daqui, mano Ah, véi Ó, parece um vampiro, mano É Halloween isso daqui, mano Filho da mãe Eu só tô se ferrando nessa bosta, véi Vamos lá Você vai começar agora Porque eu começando Só tá me dando azar, galera Só tá me dando azar Vai Um, dois, três e vai Pelé Telhado, caixa da água Mineiro Água Caosina Opa Repetiu, repetiu Repetiu, gaúcho Repetiu Eu falei caos Eu falei caos Não, não, repetiu Ah, não, não, manda logo, manda logo Ah Pera aí, vamos limpar aqui o prato, véi Tem que limpar o prato Queima, né Queima demais Queima pra caralho, mano Ah, vamos lá, mano Agora eu começo de novo Pera aí, agora ele vai começar Porque tá muito dando azar esse daqui Primeiro Tá muito dando azar Tá dois a um pra ele, beleza Pera aí, agora deixa eu pensar de novo Eu tô com um, véi Tô com um Vamos tentar empatar esse desafio Eu começo, vamos lá Carregador Pelé Celular Mineiro Iluminação Caúcho Tripé Bola Bola Tipo Ah Que boa Não, véi Porque Bosta Não tô acreditando Eu vou descontar na cabeça Olha que minha cabeça é minha Olha o canto na cabeça Amor, eu vou morrer, véi Ai, véi, tô na merda Para O cara morreu É pra descontar no cabelo, tá Tem no meu nariz Mano Eu só O cara morreu Galera, é o seguinte Tá 3 a 1 no placar É, eu tenho que tentar pelo menos fazer um agora É, pra gente começar a voltar à disputa de novo Dá um pouquinho Eu não posso perder nesse vídeo Eu não posso nem Bora lá, agora você começa, hein Não quer É, tem que acalmar, pensar Bora, bora Pelé Catrão Gaúcho Mineiro Futebol Perdeu Mano, é que ninguém percebeu Mas eu fui falar cartão Eu falei catrão Que merda Ah, não, galera De novo, véi Peraí, 4 a 1 4 a 1 4 a 1 aí, galera No placar Ele tá ganhando E eu tô perdendo aqui Ó, galera É verdade É verdade Então quem perder Vai ter que pular de noite No frio Dentro da piscina Viu Quem perder é o vídeo Quem perder vai ter que pular 1, 2, 3 e vai Macarrão Pelé Cartão de crédito Mineiro Ô, calma Ô Caralho, mano Ele é muito Pelé, caúcho Toda vez ele só fala essas palavras Ai, Pelé, esqueci Não vale repetir mais Não vale repetir mais Essas palavras aí Tem que mudar essas palavras aí Ah, vale sim, vale sim Tem que mudar essas palavras aí Vale sim Não, não, não Tem que mudar essas palavras aí, rapaz Perdei 1, 2, 3 e vai Lápis de cor Vitória Estoujo Barrilha Mochila Barrilha, que que é isso? Eu falei barril Você falou barrilha Eu ia falar barrilha Não, não, não Eu ia falar barrilha, mano Foda-se Galera, 4 a 2 Faz 2 e o empato, galera Vamos aí na torcida por mim, né Por favor, galera Não posso perder nesse vídeo nem fudendo Tô morrendo, mano Vamos trocar de prato Que esse aqui já furou Vale falar Vale falar os nomes de novo Tá porra, voou Galera, vamos lá, mano Tá 4 a 2 pra mim Galera, tá 4 a 2 pra ele E, mano, eu tenho que tentar empatar E ele tá torcendo pra me perder, né Porque ele tá aparecendo aqui Primeira vez no meu canal Ele é meu primo, tá Pra quem não sabe Primeira vez Isso E meu nome é João Eduardo Costa E o dele é Vitor Costa também Então vamos lá, galera Isso aí Desafio de primo aqui, mano Vai 1, 2, 3 e vai Corinthians Ar-condicionado São Paulo Caixa da Água Bahia Iluminação Oi O que? O que você falou de iluminação? Iluminação Que iluminação que é essa? Pode ser qualquer uma Qualquer palavra Não Ah, então vai Porque eu não posso repetir, então Ah, é Tá bom Pode repetir sim Mas não gaúcho Que você já falou um monte de vez Eu já falei três vezes Eu também já falei caixa d'água Um monte de vez Verdade, galera Então a gente tá Juntei nessa 1, 2, 3, vai É você Vai Caminhão Carregador Caminhonete Telhado Caminhão de lixo Ar-condicionado Nossa Mano 4 a 3 Mais um Eu empato, galera Bora Vamos lá Vamos lá Galera Vamos tentar empatar esse vídeo aqui Pelo amor de Deus Para não ficar muito longo o vídeo Vamos colocar até 5 Vamos colocar até 5 Se ele ganhar agora Ele ganha o vídeo Beleza? Então vai lá 4 a 3 4 a 3 O placar Beleza? Eu tô pensando agora Então vamos lá Se ele ganhar agora Ele vence Esse desafio 1, 2, 3 E vai Piscina Corinthians Caixão d'água São Paulo Microfone Opa Bahia Caminhão de lixo Falando de novo Perdeu Não Bosta Vamos Meu Perdeu Você ganhou Vai ter que pular da piscina E vai ter que levar outra tortada também E é isso Tá aqui E aí galera Vamos pro lado aqui de cima agora Já fiz o desafio Lutar com a minha caminheta ali Bora então Vai seu hard 1, 2, 3 E vai Desafio cumprido Desafio cumprido Bom galera É isso aí Eu vou finalizando o vídeo aqui pra vocês Eu vou pular agora aqui da piscina A gente acabou de gravar aqui Olha aqui Olha a situação dessa toalha A toalha tá muito suja A gente quase acabou com o presto barba aí né O creme de barbear Galera então é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Comenta o vídeo Compartilha Se inscreva no canal E ative o sininho de notificação Beleza Porque se você ativar esse sininho Você não vai perder nenhum vídeo meu Beleza Então dá like aí Porque eu vou saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo E lembrando também Se inscreve no canal dele O nome do canal dele é Vitor Costa Vai tá aqui embaixo E eu também vou colocar aí Vai ser o primeiro link da descrição A gente terminando esse vídeo aqui A gente vai gravar um vídeo pro canal dele Então essa semana lá Já vai lá Corre no canal dele Beleza Vê lá o vídeo que ele vai gravar comigo Beleza Então comenta lá no vídeo dele Comenta assim Vim por JE Filmes Beleza Que ele vai tá sabendo Que vocês foram lá por causa desse vídeo aqui Beleza Então ajuda eu e ele aí Beleza Galera Até o próximo vídeo Se espera que vocês tenham gostado Beleza Sucesso pra vocês Até Fui Tchau 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 Tchau